Nesta quarta-feira, dois homens foram alvos de mandados de busca e apreensão aqui na cidade de Alto Garças. Ambos são suspeitos de terem abusado sexualmente de duas menores de idade. Na manhã de ontem, a Polícia Civil e a equipe dos investigadores deram cumprimento a dois mandados de busca e apreensão na residência de dois suspeitos de envolvimento com menores de 14 anos e de armazenar material pornográfico envolvendo criança e adolescente. Nós entramos na residência, apreendemos os materiais eletrônicos e eles serão analisados, estão sendo analisados pela equipe de investigação e serão periciados pela Politec. Se houver um encontro de qualquer espécie de material pornográfico envolvendo criança e adolescente, eles também serão punidos na forma do ECA. Eu gostaria de alertar a população também sobre que nós estamos recebendo muitas reclamações aqui na delegacia de menores de 14 anos, de pessoas que saem com menores de 14 anos, se envolvem sexualmente com menores de 14 anos. E alertar a população que isso é crime, configura estupro de vulnerável, envolvimento com qualquer pessoa menor de 14 anos. E isso, inclusive, é considerado um crime hediondo. Então, só fica o alerta para a população. Da mesma forma, armazenar qualquer espécie, qualquer conteúdo de material pornográfico envolvendo criança e adolescente, foto, vídeo, também configura crime e também estará sujeito às penas da lei. Esses dois suspeitos, eles foram apenas levados para depoimentos ou estão presos até o momento? Não, eles vieram à delegacia e prestaram declarações, porque é uma vistoria inicial nos telefones encontrados. Nós não localizamos fotografias pornográficas, mas essas fotografias podem ter sido apagadas dos celulares. E nós encaminharemos os celulares para a perícia técnica, que pode recuperar essas mensagens, pode recuperar mensagens, pode recuperar eventuais fotos que tenham sido apagadas, e pode auxiliar com as investigações. Ao presenciar esse tipo de situação, como um adulto pode se dirigir? O que pode fazer? Sim. Inclusive, fazer um alerta aos pais, que é dever dos pais cuidar dos seus filhos. E, tomando conhecimento que seu filho ou filha está se envolvendo com maior de idade, e sendo esse filho ou filha menor de 14 anos, procure imediatamente a delegacia, porque é crime, né? E a vulnerabilidade da vítima, nesse caso, é presumida pela lei.